Boa tarde a todos e todas. Havendo número legal e sob a proteção de Deus, iniciamos nosso trabalho. Está aberta a sessão. A presidência convida o nobre deputado Luiz Paulo para fazer leitura da ata da sessão anterior. Senhora presidente, deputada Tia Ju, a ata reflete com exatidão o ocorrido na quinta sessão ordinária, que, iniciada às 14 horas, encerrou-se às 18 horas e 45 minutos. Lida e aprovada a ata, passa-se ao expediente inicial. O primeiro orador escrito é o nobre deputado Luiz Paulo. Vossa Excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidente, deputada Tia Ju, senhores deputados presentes, deputado Sérgio, deputado Tony Pai, senhoras telespectadoras e telespectadores da TV Alerja, senhora intérprete da linguagem de Libras, que leva a nossa voz aos deficientes auditivos. Deputado Sérgio, eu sigo um site chamado Agenda do Poder, que está sempre dando notícias em cima do fato. E essas notícias são publicizadas pelo jornalista Ricardo Bruno, que a V. Exª, inclusive, deve conhecer. E a última notícia de ontem e hoje é que o presidente da Petrobras, o senhor Paul Prats, recém-emplaçado, teria insinuado que as enchentes da última chuva mais forte aqui no centro, no entorno da Petrobras, do prédio novo, poderia estar ocorrendo porque as obras de drenagem que lá foram feitas possivelmente deveriam ser auditadas porque podem ter sido pagas e não feitas. Estranho um presidente da Petrobras colocar em desconfiança obras da prefeitura e recebeu de pronto uma resposta do prefeito da cidade do Rio de Janeiro, Eduardo Paes, no sentido que uma auditoria era de bom grado, mas ampla, geral e restrita. E eu decidi comentar isto porque sempre que muda um governo, nossos corações se enchem de esperança. Porque mesmo sendo eu aqui por vocação e desejo um deputado de oposição, para bem da população, eu sempre quero que os governos tenham êxito. muda um presidente da Petrobras, eu imagino que a Petrobras tenha êxito no sentido sinérgico e não somente aumentar o seu lucro líquido. E os problemas do Estado do Rio de Janeiro com a Petrobras são imensos, são imensos. E eu quero aqui enumerá-los, porque precisam de auditoria. Mas não é da auditoria da Petrobras, não, que é auditando a si mesmo, não audita nada. Isso é de auditoria externa, principalmente do Tribunal de Contas da União. fizemos e encerramos em dezembro de 2021, praticamente um ano, uma CPI que eu presidi sobre os repasses das participações especiais para os Estados, municípios e a União. foi relator dessa CPI o deputado Márcio Pacheco, hoje conselheiro do Tribunal de Contas. E nesta CPI, deputado Sérgio, pegamos aqui mais de uma década de tudo aquilo que foi transferência de participação especial. E aí encontramos verdadeiras aberrações, porque o cálculo das participações especiais é como se fosse o imposto de renda. Você tem a receita bruta, tem os gastos dedutíveis e depois disso você distribui as participações especiais. Para não ficar lendo muito o número, deputada Tia Ju, vou pegar só o ano de 2020. Olha como os números são assombrosos. Em 2020, a Petrobras teve de receita bruta 115 bilhões de reais. Deduziu 73 bilhões de reais, isto é, 63% do total. E pagou de participação especial 6,2 bilhões de reais. Senhora presidente, nesses gastos dedutíveis que eu tenho também detalhado, se abate do total de gastos, por exemplo, 24% de arrendamento ou afretamento de unidade de produção de petróleo no exterior, afretamentos feitos no exterior. Esses valores são lançados pela Petrobras sem nenhuma fiscalização e sem nenhuma transparência. Será que o presidente da Petrobras vai mandar auditar essa série histórica para ver se os gastos dedutíveis estão corretos e se estiverem a maior como tudo assim o indica, ele fará os repasses devido aos estados e municípios, senhora presidente? Isso seria uma atribuição do mesmo. Senhora presidente, nós temos um enclave sem solução no nosso estado do Rio de Janeiro, que é o ex-famoso falido Comperge. Comperge, que foi objeto de desvios de recursos monstruosos e que até hoje não presta serviço para o nosso estado do Rio de Janeiro. Ajudou a situação difícil que até hoje vive, principalmente o município de Itaboraí, porque depois da paralisação do Comperge, ficou como se fosse uma cidade fantasma. Tem lá, em construção, senhora presidente. Uma UPGN, Unidade de Produção de Gás Natural. Associada a ela, tem um duto chamado Rota 3, para levar o gás do mar até a Unidade de Produção. Todo presidente da Petrobras que entra diz que entrega a obra naquele ano que ele entrou. E até hoje nenhuma obra foi entregue. O que o presidente da Petrobras tem a dizer sobre isso? Isso é importantíssimo para o nosso estado do Rio de Janeiro. Mas, senhora presidente, não fica aí. A senhora há de lembrar em outubro do ano passado o Congresso Nacional produziu as leis complementares 192 e 194 de 2022. Foi em outubro, não, senhora presidente, foi em 1º de julho de 2022, que foram leis sancionadas pelo então presidente Bolsonaro, que reduziram alíquotas de ICMS do estado de diversos produtos. Um deles foi dos combustíveis, reduzido para 18%. O estado perdeu com isso, em 2022, aproximadamente 5 bilhões de reais. E, se nada mudar, vai perder em 2023, quando eu digo o estado, estou falando o estado e os municípios, que o ICMS é de 75% para o estado e 25% para os municípios, segundo a própria realização do ICMS em cada município, aguardando a proporcionalidade. mas, estou dizendo isso, que isso aconteceu por quê? Porque a Petrobras, na sanha arrecadatória, para se tornar a maior empresa do mundo em distribuição de dividendos, botou o preço do combustível no céu, passou a cotar o combustível no mercado interno, pelo preço do mercado internacional. O presidente da Petrobras, o senhor Paul Prats, devia estar preocupado para equacionar também essa questão. E eu não vejo, por enquanto, essas preocupações. A preocupação dele está com os problemas municipais, com as chuvas. Pergunto o que a Petrobras faz nos seus municípios, que ela utiliza como base, para mitigar os efeitos das chuvas, já que ela é causadora de danos ambientais fortíssimos. e aí, para encerrar, senhora presidente, eu recebi pela internet um estudo da Firjan que configura que o Rio de Janeiro exportou 44,3 bilhões de dólares nos mais diversos produtos, alvísceras. só que desses 44 bilhões, 77% foi de exportação de óleo e gás. 77%. Fechar com uma continha, senhora presidente. Então, a Petrobras exportou de óleo e gás 34 bilhões e 100. A senhora sabe que a lei Candir isenta a exportação de produção primária de ICMS. Se tivéssemos cobrando uma alíquota efetiva de 8%, teríamos arrecadado de ICMS 15,3 bilhões de reais. Isto representa, deputado Sérgio Fernandes, um terço de toda arrecadação do ICMS do Estado prevista para 2023. Para mostrar a vossa excelência como nós somos lesados pela União e pela Petrobras do senhor Paul Prats. Então, estou querendo chamar atenção, porque antes de um gestor da maior estatal brasileira querer ver problema na casa dos outros, é preferível e é desejável que antes ele verifique os seus problemas, os seus dramas e tente mitigar essas questões em benefício dos municípios e do próprio Estado, senhora presidente. essa que é a questão central, porque já fica aqui a minha observação. Volto a dizer, sempre que um governo entra, a gente se enche de esperança. Mal sentou na cadeira, já está tomado pela soberba e desandando a falar o que não deve. Então, senhora presidente, ficam aqui as minhas observações sobre esse momento que se inicia do nosso Estado, já que os trabalhos do Parlamento estão começando agora e o expediente inicial e o expediente final tem como finalidade a gente emitir juízo de valor sobre tudo aquilo que está acontecendo. Mas a senhora pode ter certeza que no meu podcast, que eu faço toda semana, eu encerro com uma bola dentro e uma bola fora. Mas ter certeza que o próximo a bola fora vai ser para o senhor Paul Parati, que está entrando muito mal no governo, já criando problemas quando deveria estar buscando soluções. Muito obrigado, senhora presidenta. Próximo orador escrito é o nobre deputado Sérgio Fernandes. Vossa excelência dispõe de dez minutos no tempo regimental. Boa tarde, presidenta Tia Ju, deputado Luiz Paulo, deputada Renata Souza. Faço uso aqui hoje da tribuna por receber aqui, não pela internet, deputado Luiz Paulo, como você, senhor, você, iniciou a sua fala hoje, mas por receber aqui pelo celular inúmeras mensagens de um tema extremamente importante que me causa uma preocupação muito grande nesse início de ano, mas principalmente no início do ano letivo das nossas unidades escolares. O planejamento da educação do nosso estado, ele é sabido de cor e salteado que sempre no início dos meses de fevereiro, nos primeiros dias dos meses de fevereiro, as aulas se iniciam e as nossas escolas devem estar preparadas para receber os nossos alunos. E eu venho recebendo aqui inúmeras reclamações, denúncias, preocupações de diretores, professores, equipe diretiva, em especial com relação à merenda para esses nossos alunos. Deputado Luiz Paulo, o último repasse que o governo fez para as nossas escolas estaduais é de dezembro do ano passado. E a gente discutiu muito aqui nessa casa, na comissão de educação, ainda na presidência do deputado Flávio Serafini, a necessidade de incremento do valor da merenda. As nossas diretoras estavam fazendo dívidas porque o valor repassado era aquém do necessário. O pós-pandemia afetou muito isso, aumentou muito o preço dos insumos e quem acompanha o chão da escola, o dia a dia das nossas escolas, escuta diariamente e percebe que os nossos alunos passaram a se alimentar ou a merendar mais. O consumo de merenda aumentou e a gente sabe o quanto a merenda, o quanto a alimentação é necessária e importante para esses nossos alunos. Muitos desses alunos têm na merenda a sua única refeição diária e o Estado do Rio de Janeiro, a Secretaria de Estado de Educação, secretaria essa que sabe que todo o início de fevereiro temos o início do ano letivo, não repassou o recurso necessário para as merendas. Essa última verba que foi recebida em dezembro do ano passado, ela serviu justamente para cobrir toda a dívida, todo aquele passivo existente na direção das escolas com os seus fornecedores no ano de 2022 e o ano de 2023 inicia sem o repasse da merenda para as nossas escolas. Isso é muito grave e isso precisa ter um olhar muito atento, principalmente de uma comissão de educação que se instalou nessa casa na data de ontem e na primeira fala do presidente com muito conhecimento e propriedade afirma o recurso existe. Ora, se há recurso na educação, nós sabemos que esse recurso existe, por que não repassá-lo no momento e no tempo certo? Um repasse tão importante e fundamental para o início do nosso ano letivo e para a tranquilidade das nossas direções que, como a gente sabe, ao receberem esse recurso para a merenda, devem prestar contas. E aí, deputado Luiz Paulo, o senhor, como um técnico contábil e que gosta de números, eu lhe faço esse questionamento. Como prestar contas de algo que ainda não foi recebido? E depois que se recebe e fez dívida, como se presta conta de tudo isso? Isso deixa os nossos diretores muito apreensivos, diretores esses que já estão desmotivados, cansados, que devem gerir pedagogicamente uma escola, precisam ter essa preocupação extra e desnecessária de buscar os mais diversos caminhos para ofertar merenda para os nossos alunos nesses 15 dias que temos de início de ano letivo. e a gente não consegue ver ainda e espero que vejamos uma luz no fim do túnel. Como temos um carnaval aí de alguns pontos facultativos, a gente espera que logo em seguida esse recurso chegue e a gente volte à normalidade desses repasses. não só da merenda, que é fundamental e importante, mas é importante também lembrar do repasse de conservação das nossas escolas, onde a cada chuva que cai nos meses de janeiro, fevereiro e vai continuar caindo nos meses de março e a chuva que cai nesses meses, a gente sabe também que é previsto as nossas escolas não receberam os recursos necessários para que possam fazer o mínimo de conservação de telhado, de impermeabilização, de cuidado de pintura das nossas unidades escolares. E recurso há, não há dúvida disso, o recurso há. O que não há, ao meu ver, nesse primeiro momento e nesses 45 dias de gestão desse novo governo que continua, é falta de planejamento. Essa é a nossa maior preocupação. E olha que nesse momento eu estou me atendo aqui de uma maneira muito pontual, no repasse dos recursos da merenda, no repasse dos recursos da manutenção das nossas unidades. Existem outras pautas extremamente importantes, não vamos nem falar na carência de professores e profissionais de educação, mas é importante lembrar que o não repasse da manutenção para as nossas unidades, hoje nós temos unidades que não ofertam aula, ou seja, deixam esses alunos fora de sala de aula, pura e simplesmente, porque quando chove, chove dentro da escola e chove muito e quando chove muito, deteriora todos aqueles utensílios, cadeira, quadro que estão lá dentro e há também um prejuízo enorme para o erário público. No mês de janeiro, deputada Renata Souza, eu me dediquei incansavelmente a visitar cada uma dessas unidades escolares, mais de 1.200 unidades escolares no nosso estado, a gente não consegue visitar todas elas, mas o fiz e percebi em todas as equipes diretivas essa preocupação do início do ano letivo, por não ter o respaldo da Secretaria de Estado de Educação, o respaldo financeiro, o respaldo administrativo e o respaldo pedagógico. E quem sofre com tudo isso? Os nossos jovens, os nossos adolescentes, ainda vindo de um período pandêmico, no anseio, no desejo de estar numa escola, de vivenciar um ambiente escolar e eles lá chegam ou não vão ter aula porque quando chove, chove dentro da escola ou não tem ali a sua merenda, o seu alimento diário tão importante, tão necessário e que é obrigatoriedade do Estado estar ofertando tudo isso. Vou me fazer crer na boa vontade do nosso governador que afirmou não só no período eleitoral, mas no período pós-eleitoral, que o ano de 2023 será o ano da educação e isso nos deixa aqui cheio de esperanças para que essas questões pontuais que trago aqui no dia de hoje, pontuais, porém, muito importantes, sejam brevemente resolvidas porque nós temos, deputada Renata Souza, muitos outros problemas para avançar na educação do nosso Estado para que a gente possa discutir piso nacional do magistério, para que a gente possa valorizar os nossos profissionais de educação, para que a gente possa ter um maior número de escolas em tempo integral, mas escola de tempo integral quando chove não pode chover dentro da escola e a escola de tempo integral precisa ter merenda em tempo integral. A gente precisa estar preparado para isso. A gente precisa se preparar e se planejar para que o ano de 2023, mais uma vez, isso é algo que me enche de orgulho e de esperança, seja o ano da educação. Mas que para 2023 seja o ano da educação, acho que a gente vai ter que esquecer um pouquinho esses 45 dias e quem sabe o início do ano de 2023 aconteça no linguajar popular após o Carnaval e que após o Carnaval nós tenhamos de fato a educação como prioridade porque é assim que deve ser e é assim que nós aqui da Assembleia, da Comissão de Educação ou como qualquer outro instrumento que a gente venha a ter, a gente vai estar brigando por essa política pública que é fundamental, que após o Carnaval quando começar o ano 2023 seja o ano da educação. Muito obrigado, presidente. Próximo orador inscrito é a nobre deputada Renata Souza. Vossa excelência dispõe de 10 minutos no tempo regimental. Senhora presidenta, senhores deputados aqui presentes na sessão inicial da Assembleia Legislativa, os temas que eu venho trazer exatamente o momento que nós todos vivemos e que há uma ansiedade inclusive da população do estado do Rio de Janeiro em especial da cidade do Rio de Janeiro que é o Carnaval. Uma grande festa popular onde os blocos tradicionais de rua saem as ruas com seus foliões, onde a cidade do Rio de Janeiro e o estado do Rio de Janeiro também recebe muitos turistas com relação exatamente a essa festa popular, mas, infelizmente, nós contamos com uma infraestrutura aquém do desejado. Seja com o colapso no sistema de transporte do Rio de Janeiro, nós vemos todos os dias problemas concretos com relação ao BRT, desde falhas no BRT, acidentes no BRT, até as questões mais estruturais do que tange o acesso ao direito a ir e vir na cidade do Rio de Janeiro. Então, hoje, a Prefeitura do Rio de Janeiro não tem dado conta do debate central que é a mobilidade urbana numa cidade como essa, uma cidade turística e que, nesse momento de Carnaval, merecia ter um planejamento adequado, assim como é no governo do Estado. Nós temos aí a Supervia com todos os problemas cotidianos, nós temos as barcas que fazem o trajeto Niterói, enfim, também com o problema de colapso central, com problemas na licitação para concessionária e também não vemos por parte do governador do Estado um processo, um planejamento que garantisse uma licitação agora para uma concessionária assumir as barcas do Rio de Janeiro. E vemos uma população completamente sem saber o que vai acontecer com aqueles e aquelas que dependem exclusivamente do transporte aquaviário. Enfim, a gente está num momento, senhora presidenta, muito grave com relação à mobilidade urbana no Estado do Rio de Janeiro e na cidade do Rio de Janeiro. E aí, me surpreendeu a fala do governador hoje, numa coletiva de imprensa sobre o carnaval, com relação às barcas, se teria ou não teria barca, se funcionaria ou não. E o governador respondeu, a tendência é ter, qualquer coisa eu vou ligar para eles. Isso é resposta que nós possamos esperar de qualquer governante, qualquer autoridade executiva com relação ao transporte, aquilo que garante a ida em vida das pessoas, seja também no cotidiano de trabalho, seja no momento de festa como o carnaval, é lamentável que o Rio de Janeiro esteja passando por isso. E fica aqui não só o nosso repúdio a essa postura do governador e também do prefeito do Rio de Janeiro, mas também lembrar o quanto que a população do Rio de Janeiro sofre diuturnamente com a precariedade dos transportes na cidade do Rio de Janeiro e também no estado do Rio de Janeiro. Então, só olhar, porque essa grande festa acontece também no bojo de grandes omissões, seja pela prefeitura da cidade do Rio de Janeiro, seja pelo governador do estado do Rio de Janeiro. E aí, falando dessa grande festa, eu não poderia me deixar de pautar o que representa o carnaval. Carnaval com foliões que aproveitam esse momento, inclusive, para descansar, enfim, para estar mais próximo da família. Temos os blocos de rua que são tradicionais também num momento de muita precariedade. O bloco, o cortejo do Boitatá, por exemplo, que sai daqui da Praça 15, um cortejo tradicional no Rio de Janeiro, com 27 anos trabalhando com os funilhões no estado do Rio de Janeiro, não recebeu a atenção adequada também na prefeitura do Rio de Janeiro. Então, estamos vendo que, às vésperas da festa mais importante do Rio de Janeiro, do estado do Rio de Janeiro, não temos uma adequada apropriação dos órgãos públicos, das autoridades públicas para receber aqueles que já fazem as grandes festas, mas também para receber e ser um lugar acolhedor àqueles que vêm de fora do Rio de Janeiro, de fora até do Brasil, para apreciar o Carneval do Rio de Janeiro. Então, é absurdo o que nós vemos com o colapso completo das políticas de município e também de estado. E aí, senhora presidenta, eu não poderia também me furtar de falar do Carnaval sem assédio. É fundamental que as campanhas para evitar que o assédio ocorra e que as nossas mulheres estejam colocadas numa situação de vulnerabilidade também nessa festa pública é fundamental. Nós temos aqui alguns dados do ISP, senhora presidenta, do Fórum Brasileiro de Segurança Pública que mostram também, são dois dados que mostram que a mulher sofreu violência sexual a cada 10 minutos no Brasil no primeiro semestre de 2021. E quando a gente olha de janeiro a junho de 2021, foram 26.709 vítimas. Comparado com o mesmo período do ano anterior, o número representa um aumento de 8,3% quando foram registrados 24.664 casos. de acordo com o dossiê mulher, e esse sim é do ISP de 2021, o crime de importunação sexual correspondeu a 92% dos casos, seguido por assédio sexual, registro não autorizado de intimidade sexual, tentativa de estupro e divulgação de cena de estupro e estupro. Houve uma queda dos casos com relação à violência sexual de 15% em relação aos números de 2019, mas mesmo assim as estatísticas são muito altas, são 4.036 casos naquele ano. Então, o dossiê mulher negra também e justiça reprodutiva realizado no ano 2020, 2021 pela organização Criora, revela que mais da metade das mulheres vítimas de estupro, 57% são moradoras do estado do Rio de Janeiro e são negras. E é importante dizer o quanto que é fundamental que os órgãos públicos façam campanhas permanentes contra o assédio. E aí, quando a gente está falando de carnaval, temos sim as mulheres nas ruas que são fulianes e têm o seu direito sim de comemorar e festejar o carnaval, mas o fato delas estarem com roupas que não tampe o corpo todo, o fato delas estarem alcoolisadas, seja por pequena quantidade de bebida ou não, vai depender também dessa mulher, da relação dela com a própria bebida, mas, enfim, dançando, sorrindo, brincando, isso não quer dizer que essa mulher é estar disponível ao bel prazer dos homens. É fundamental trazer esse debate, porque, se essa mulher disser não, é não, o fato dela estar num carnaval de rua, no carnaval da avenida, não significa que isso seja um convite para qualquer homem que seu corpo esteja livre para qualquer tipo de atuação constrangedora e objetificação do corpo dessas mulheres, sobretudo as mulheres negras que são hipersexualizadas, são ofensivos e caracterizam, e aí é importante dizer, senhora presidenta, que todos esses atos são caracterizados como assédio, seja o toque físico, sem consentimento da mulher, também é caracterizado como importunação sexual, relação sexual sem consentimento, ainda que sem a penetração em si, e sobretudo quando a mulher está incapaz de consentir por causa do consumo de álcool. Isso também é caracterizado violência, abuso sexual, e ambos os casos são tipificados no Código Penal brasileiro. Então, trazer esse elemento para cá, para essa casa às vésperas do carnaval é fundamental. E, para denunciar, nós temos muitos instrumentos como o 180, que é importante dizer que nunca é culpa dessa vítima. Então, se você também presenciar qualquer momento de importunação sexual, de estupro, enfim, seja o que for, contra as mulheres, você também pode ligar 180. Então, é superimportante dizer que esses constrangimentos nas festas de carnaval e nas folias de rua são completamente desnecessários. Se nós entendemos que o corpo dessa mulher não é propriedade de qualquer homem que seja, nós já damos um passo à frente para que essa mulher tenha o seu direito de foliante, carnavalesca, enfim, de curtir a vida sem ser importunada, sem ser constrangida ou sem ser, inclusive, vítima de estupro. Então, nesse sentido, senhora presidenta, é muito importante falar das campanhas que já estão nas ruas. Tem muitas mulheres trazendo a campanha do não é não, inclusive, distribuindo nas ruas adesivos e tatuagens, aquelas que saem com água, para esta campanha. Uma campanha que é fundamental e importante. E aí, senhora presidenta, lembrar que, em 2018, nós estávamos nas ruas com a Marielle Franco fazendo a campanha do não é não. E ali, naquele momento, foi muito importante porque essa campanha de carnaval sem assédio também trouxe a reafirmação dos corpos livres das mulheres. Isso é fundamental e importante para que nós possamos compreender que cada mulher é, sim, dona do seu corpo, dona do seu desejo, dona das suas vontades. Então, nesse sentido, não é não que nós possamos passar um carnaval com muita alegria, com muita reafirmação da luta das mulheres podendo estar em qualquer lugar que ela queira estar e, mais que isso, que nós consigamos fazer uma campanha de carnaval sem assédio, também responsabilizando, seja as prefeituras das cidades do Rio de Janeiro, seja o governo do Estado, para uma campanha efetiva, que não dure apenas no carnaval, mas em todo o ano. Então, senhora presidenta, que fica aqui o nosso registro e falando e reafirmando que não é não em casos de denúncias, ligue para 180. Grande abraço, querida. Muito obrigada. Eu pediria à vossa excelência que assumisse aqui a presidência para que eu pudesse também fazer uso. Agradeço. Muito obrigada. Convido agora a excelentíssima deputada Tia Ju para fazer o uso da fala. A senhora dispõe de dez minutos regimentais. Boa tarde a todos e todas. Boa tarde, presidente. Agradeço por assumir para que eu pudesse fazer uso também da tribuna. Boa tarde, o nosso decano, Luiz Paula, todos os nossos espectadores que nos assistem pela TV Alerja, aqueles que nos acompanham pelas redes sociais, os servidores e servidoras dessa casa, que fazem, na verdade, nos dar o suporte para estarmos aqui cotidianamente, assim como as nossas assessorias. Eu quero deixar aqui um abraço para todos vocês. O que me traz aqui hoje essa tribuna, além das chuvas que todos os anos caem sobre o nosso país como um todo, porque é verão e as chuvas de verão todos os anos elas caem. E nós temos visto aí a nossa cidade às vésperas de um grande evento, evento conhecido mundialmente, principalmente no caso do Rio de Janeiro e outros estados do nosso país, mas eu quero focar aqui diretamente no estado do Rio de Janeiro, que é a festa popular do carnaval. A cidade vem sofrendo inundações enormes, absurdas, que têm prejudicado a vida de todo cidadão. O ir e vim dos cidadãos do estado do Rio de Janeiro e da cidade do Rio de Janeiro, onde será palco dessa grande mobilização de pessoas, de todos os estados e também de outros países. E nos preocupa muito essa mobilidade urbana que já vem prejudicada, como já foi dito aqui pela minha companheira que me antecedeu. A mobilidade urbana já vem sendo muito prejudicial para o cotidiano dos nossos, dos usuários da nossa população, a população mais pobre, mais carente, que precisa do BRT, do ônibus, dos trens, das barcas, e que vem sofrendo ainda mais com o agravamento das enchentes e dos alagamentos. Dito isso, quero também trazer aqui ainda, no período da minha fala, a questão de chamar atenção para o abuso, a violência, o assédio contra as mulheres, que também é algo cotidiano, rotineiro e que se intensifica nesse período. Então, a gente quer aqui chamar a atenção e deixar o alerta que assédio sexual é crime, é crime, e que qualquer mulher que se sentir ofendida faça o uso dos canais, o Disque 180, o Disque 100, que também pode ser usado, e também a Defensoria, o Ministério Público, que acione todos os órgãos necessários, inclusive o sinal vermelho na mão, adentrando a uma farmácia que sempre fica aberta, uma rede que esteja aberta, porque hoje o sinal vermelho é conhecido, presidente, por todos. A mulher colocou um batom e geralmente ela anda com um batonzinho, até aquelas que não gostam muito de maquiagem, hoje já usa o batom até como um instrumento de defesa, faça um xizinho na mão, apresente para um agente de segurança, para qualquer pessoa e peça ajuda e socorro. Outro alerta que eu quero fazer também é sobre as nossas crianças. As nossas crianças e adolescentes não podem ser deixados aquém, principalmente nesse período que é um período de alerta total. Nós sabemos que é um... As nossas crianças vêm sofrendo abuso, exploração sexual, violência, cotidianamente, assim como as mulheres. Mas nesse período de festas populares, essas violências também aumentam muito. É preciso chamar a atenção daqueles que cuidam, que tenham bastante atenção com seus filhos, com suas crianças, com seus adolescentes, vejam direitinho com quem você deixa, se essa pessoa realmente é fidedigna para cuidar, não descuide deixando eles sozinhos, porque a gente sabe que pode ocorrer algo que não se espera e a criança e o adolescente, eles são vulneráveis, extremamente vulneráveis e precisam dessa atenção. Nós sabemos que a rede de pedofilia não descansa e que esses plantonistas que ficam de plantão e que também sentem, acham que as crianças e adolescentes são objetos que eles podem usar, descartar, destruir. Eu queria dar um recadinho para todos eles, que nós estaremos com os olhos bem abertos. A campanha nacional foi lançada, nós tivemos aí um período de pandemia, que as festas não puderam acontecer e que muita gente está ansiosa, uns para brincar, aproveitar a festa para aqueles que gostam, aqueles que não curtem a festa, vão viajar, vão sair, aqueles que gostam de retiros evangélicos, vão sair, aqueles que gostam de frequentar suas igrejas, vão continuar, e aqueles que gostam da festa, vão participar. Mas que nós estaremos atentas, aqui com os olhos bem abertos, porque nós precisamos cuidar das nossas crianças. Qualquer campanha, já foi lançada a campanha nacional para esse período, mas tem uma campanha que é permanente, querida deputada e presidenta, que é Faça Bonito, Proteja as Nossas Crianças. Essa campanha, ela é no período de combate ou abuso e exploração sexual contra a criança, mas é uma campanha permanente. Faça Bonito, vamos fazer todos nós bonitos, vamos cuidar e proteger as nossas crianças. Se você perceber que alguma criança está ali sendo alvo de ataques, denuncie. Se você perceber que a mãe, por algum motivo, descuidou alguns segundos do seu filho, pode chegar e levar a criança até ela, levar para aqueles pontos que sempre tem nas festas, para que aquela criança fique protegida. Vamos cuidar todo mundo, todo mundo junto, vamos cuidar das nossas crianças, dos adolescentes. Os canais de denúncia também, vamos usar esses canais de denúncia, vamos fazer Bonito todo mundo junto. Então, quero fazer um apelo a vocês no combate, no enfrentamento à violência contra a mulher, a violência, abuso, exploração, assédio, e também no combate na violência, na discrepância que se causa contra as nossas crianças. Vamos cuidar todo mundo junto. Lembrando que o Estatuto da Criança e Adolescente traz a responsabilidade e também a nossa Constituição Federal, a criança, a responsabilidade primeiro dos pais, sim, do Estado, mas é bem claro, ela é responsabilidade de toda a sociedade, de todos nós. Então, façamos Bonito, agora e sempre como esta campanha, façamos Bonito e vamos proteger e cuidar das nossas crianças. Muito obrigada. Parabéns, excelentíssima deputada Tia Ju, importante dizer que em breve também poderemos analisar aqui um projeto de lei de minha autoria que trata exatamente dos grandes eventos, dos grandes momentos em que mulheres e crianças estão em vulnerabilidade, se colocam ali em uma situação também vulnerável diante da própria festa em si. Então, teremos aqui o privilégio de debatermos o projeto de lei de minha autoria sobre tendas lilás, exatamente para que essas tendas sejam colocadas em grandes eventos e seja ali um lugar de socorro para essas mulheres, para essas crianças, para essas mães em períodos de grande evento. Deputada Tia Ju, peço que retorne. Posso suspender? Tá. Então, aproveitando que não há mais oradores e oradoras inscritos no expediente inicial, suspendo a sessão para que em breve voltemos às 15 horas para a sessão ordinária. Obrigada.